Em entrevista coletiva, o pré-candidato a prefeito de São Luís, Duarte Júnior, confirmou o nome da advogada, ex-secretária de Estado da Agricultura e presidente municipal do PL, Fabiana Vilar, como pré-candidata a vice. Ele falou sobre os motivos da escolha da advogada, entre tantos outros nomes sugeridos pelos partidos aliados. Hoje, no aniversário da nossa cidade, cidade de São Luís, da nossa Ilha do Amor, vou denunciar a vocês a nossa próxima vice-prefeita de São Luís. A Fabiana, que é mais do que uma mulher. A Fabiana é um nome técnico. A Fabiana ocupou vários cargos de direção na administração pública em nosso Estado. Foi secretária de Infraestrutura, foi secretária de Finanças, foi secretária do governo Flávio Flávio Dino da Sagrima, passou pelo crivo do governador Flávio Dino. Em seu discurso, a pré-candidata a vice falou sobre as suas prioridades e as lutas que pretende encabeçar. Possam, a partir de agora, saber que São Luís realmente vai ter uma vice-prefeita e o povo vai saber quem é. Uma vice-prefeita que vai estar junto da comunidade, que vai estar ao lado do prefeito, que vai estar ali trabalhando e ormando os compromissos que foram feitos. Não vou ser aquela vice que o Duarte vai me olhar só sentadinha lá no gabinete. Vai ser isso. Não é o meu perfil. Não é o meu perfil de 10 anos de administração pública. Não é. Sou novinha. Sofri preconceito enquanto estava na Sagrima por conta disso. Uma jovem, 33 anos, secretária de Estado. E isso me deu mais força para mostrar o que uma jovem poderia fazer.